Muito bem, de volta com o Pulseira de Prata, diante de vários acidentes de trânsito aqui em Três Lagoas, inclusive um no domingo à noite, no que resultou a morte de dois irmãos que vieram de Alagoas em busca de um futuro aqui em Três Lagoas, que o pelotão de trânsito realizou uma blitz na rua Antônio Barros Guerra, no centro de Três Lagoas. Em uma hora e meia de fiscalização, foram vistoriados sem automóveis e motocicletas. E de acordo com a assessoria do 2º Batalhão da Polícia Militar, o intuito das abordagens foi no sistema preventivo e ostensivo, para prevenir riscos de acidente, onde condutores foram orientados quanto ao uso de equipamentos obrigatórios em desacordo com a regulamentação do CONTRAN ou a falta desses. Durante aí essa blitz, foram confeccionados nove autos de infração e três motocicletas foram recolhidas para o pátio do DETRAN. Ou seja, três motocicletas transitando por Três Lagoas de forma irregular. Está aí o resultado da blitz do pessoal do 2º Batalhão da Polícia Militar, em especial, é claro, o pelotão de trânsito.